Salve galera, Douglas Palatinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost, e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai cumprir aqui as missões modo história, beleza? Eu vou limpar o peso 12 da aniquilação da ninhada, beleza? Galera, eu já evoluí aqui, eu gravei o vídeo, postei aí, tá na descrição a playlist completa, para você acompanhar, beleza? Como que faz a evolução aqui do rango, do Cesar e tudo mais, tá? Eu tô com as roupas aqui também meio básicas, beleza galera? Aqui ó, tô com as roupas aqui polares, e essa marreta, martelo de aço épico, que foi adquirida lá no PVP, beleza? Eu consegui lá, e mano, essa arma aqui é sensacional, tá? Ela tá deixando eu fazer aí várias coisas no meu jogo, beleza? E eu vou utilizar essa aqui também, a coma de manjericão, para aumentar em 100% a velocidade aí, para a gente poder tá fugindo um pouquinho, Fugindo não, esse locomovendo um pouco mais rápido, certo? Então vamos clicar aqui, e vai direcionar a gente direto para a ninhada aqui, beleza galera? Colocar o piso número 11, tá? Recompensa aqui para a gente poder tá evoluindo o rango também, vamos lá. É o seguinte mano, eu já não vou perder tempo não cara, quando ele vir aqui ó, já vai ser no pancadão, ele é imune, lá. Não dá muito tempo de reação para ele não mano, o barato vai ser louco ó, ele me deixou tonto cara, ele me deixou tonto, ele tá pensando que é assim que funciona né? Ó, deixa ele bater ali pronto, pancada, vou deixar ele um pouco longe do rango tá? Vou até usar um C4 aqui também, opa, C4 ó, Uma granada mano, vem, 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 vem para longe, não fica muito perto do rango não, para você não entregar o dano para ele, tá? É, certo, ó lá ó, pancada, uh, me acerta não, ó, não me acertou, perfeito, muito bom, granada de você para ficar esperto, certo? Vamos lá, ele tá aparecendo aqui que ele não é tão difícil não, tá galera? Eita, não, corre, corre, eu só não tô deixando ele também me acertar aqui né galera? Vamos lá, o rango tá ali ó, metendo bala nele, paralisou. E bora, é o primata samurai, não vou encher a vida agora não, deixa, daqui a pouco eu faço isso. Vamos continuar aqui batendo com o tempo ali ó, falou que ele é forte cara. Mano, a gente tem que arregaçar com ele, opa, corre, 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 não me acertou, perfeito, vamos para cá. Ó lá, vai dar tempo da gente fazer a eliminação dele, ele me paralisou, antes da fúria. Antes da fúria dele tá? Ó lá ó, o esquema é esse tá? A gente não deixar ele enfurecer, beleza, já era, giratória, opa, vou continuar aqui, vou continuar aqui. Ele tirou um, ah garoto, sucesso mano, esse aqui foi mais tranquilo hein, beleza? Mano, de boa, gostei galera, muito bom. Agora vamos encher a vida aqui, eu acho que essa roupa, vamos ver se a gente consegue limpar o piso 12 agora também né? Vamos ver, eu acho que tá ok. Vamos usar esse aqui, eu nem precisei ter usado aquilo ali pra correr tá galera? É o rango, e aqui se dá pra recuperar um pouco da vida dele, ok, com isso daqui, certo? Vamos melhorar ele um pouquinho? Ah não, vamos pegar as coisas aqui nas mensagens. Ó, o personagem ele tá correndo cara, haha, tá, agora tá história. Muito bom, vamos, vamos melhorar ele um pouco aqui ó, companheiro. É, vamos utilizar essa daqui. Caramba, vai ser 3 agora pra evoluir o rango hein mano? Vamos usar, essa daqui, usa. E mais um ó, isso garoto, level, olha mano, eita pega, agora o barato tá, tá um level bem superior hein? Vamos lá, o Cesar também é bom onde a gente tá evoluindo ele tá, mas por enquanto eu vou evoluir só o rango. Vamos selecionar aqui pra ele tipo piso 12 então da ninhada, que eu acho que tá tudo ok aqui né galera? Vou só usar esse aqui, é facinho de fazer mesmo né? Então, boa. Vamos lá, aniquilação, desafio, fera de neve hein? Vamos ver, eu tô com, mano eu tô com o nível muito forte, vamos ver se vai ser tranquilo, aparentemente vai ser tranquilo hein? Deixa eu até colocar esse aqui, toma. Aí, beleza. Mano, pera aí, deixa eu me afastar disso daqui pra não tomar esse dano todo não. Ó, ele paralisou e agora que a gente pega ele ó, nossa cara, muito bom. Não, sai daí, nossa ele me acertou cara. Beleza, paralisei, vem pra cá, vem pra cá, isso. Fica muito perto do rango aí não. Ele é poderoso cara, ele é poderoso. Esse daqui ele já tá dando pelo que eu tô vendo. Eita lá, vai ser um pouco mais de dificuldade tá? Ó, deixa eu me afastar daqui. Vamos colocar uma pura, granada, perfeito. Ó lá, pancada. E agora que a gente tem que acabar com ele, tá galera? Ó lá, opa, bom, boa. Não criamos pânico. Minha vida ali já tá enchendo também de novo. Opa, receba. Gratuito, não pagou por nada. Já vai dar aquela giratória dele ou não? Mano, olha aí. Eita, sai, 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 toma granada. Ó o rango, ó o rango saindo, ó, ó o rango saindo. Ele paralisou agora. Vamos bater nele. De boa. Ele vai dar aquele pancadão dele aqui, ó. Tá ok, então. Ah, mano, a gente vai fazer a eliminação dele de boa. Oxi. Tranquilo até. Toma, receba. E giroflex. Giroflex. Será que vai fazer a eliminação dele no giroflex? Ah, garoto, tem 20 fotos aí pro rango, mano. Recompensa de primeira conclusão. Então o piso de número 12 aí foi bem tranquilo também, ó. Melhora o aparelho de rádio. Agora a gente tem que melhorar aqui, tá, galera? Então foi bem tranquilo aí. Eu já tô com os itens aqui pra fazer a melhoria. Vou aguardar aqui. Então, opa, vamos ver. Caraca, mano, foi bem tranquilo então, tá? É que nem eu falo pra vocês, galera. O esquema é você farmar, buscar umas armas, evoluir o seu personagem ou rango, ó. Rango tá no level 40, garoto. Vamos pegar aqui essa recompensa daqui. Você viu que ele tá ajudando já bastante. Olha isso aqui, ó. Peças aqui. Eu acho que vai dar pra gente tá evoluindo ele aqui agora. Será? Promoção de estrela. Isso mesmo, galera. Eita pega, garoto. Eita pega. Olha aí isso que legal. Agora a gente conseguiu aí, ó. Muito bom, cara. O rango, ele tá, ele tá extremamente forte aqui agora, mano. Agora vai ser mais fácil pra gente poder tá fazendo as outras missões e eu me livrar disso daqui, ó. Que eu preciso fazer M319, a estrada para o inferno, pra poder tá liberando. Eu tô no M310 ainda. Tá falta muita coisa pra eu começar a evoluir. Tô travado no 45 aqui. Beleza, galera? Então se você gostou aí, já se inscreva, marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? A sua avaliação do vídeo é muito importante. Divulgue, compartilha aí com um amigo, tá? Que tá com dúvida aí, que joga também junto com você, beleza? Então um grande abraço e fui! Tchau, tchau!